O Berserk viu, eu tava passando numa boa, não rebatei ninguém, o outro chegou e me bateu Ele se ferrou que não deu dano nenhum no meu caminhão, só deu dano na cara Onde eu joguei a plaquinha? Aí, quem parou aí na frente, velho, toma cuidado, tá? Olha aqui onde eu joguei a plaquinha, para aí, para aí, para aí, dá uma frenada rápido não Puta